Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Estreando uma câmera nova aí Então comenta aqui o que você está achando dessa câmera, áudio, tudo aqui Para eu saber se vocês estão gostando E aí Galinho, e a câmera, o que você achou? Qualidade de cinema Qualidade de cinema? Boa, parece que é verdade, porque ficou top Top mesmo, tem até uns negocinho que segue É isso aí rapaziada, então eu não estou usando mais o S21 Ultra Estava usando o S21 Ultra Agora a gente está usando uma DJI Câmera importada, né? Pai do céu Cadê o microfone? Não estou usando o microfone para a câmera Certo? Então hoje primeira partida do HC 70 milímetros Piratão, bora para o vídeo aí E aí neguinho, está pronto o trem aí? Pronto, pronto, como é? Olha para a câmera Olha para a câmera aqui Estou olhando no oito No oito Então rapaziada, estamos aqui com o protótipo O protótipo A gente arrancou o motor de 150 E colocou o motor OHC 70 milímetros Peratão E o 70 milímetros estava aqui Quem acompanha o Instagram Sabe que deu um probleminha de leve É E eu vou trazer um vídeo depois Mostrando mais ou menos o que aconteceu Porque tem bastante gente comentando Os caras Deu problema no motor E os caras não trouxeram Foi um probleminha Não grave Mas realmente deu um probleminha Só que mano Coisa de duas horinhas Ele já está de volta acelerando Certo? Então vou mostrar esse motor aqui Só no vídeo que você vai assistir No próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Então rapaziada Primeiramente vamos agradecer aí A GRS Nosso amigo Ganso Ele mandou rapaziada Para nós Essa curva aqui Que a gente não tinha A curva de HC A gente só tinha de 150 Então rapaziada Agradecer aí Entra no Instagram da GRS Aqui mano E vai lá E agradece O Ganso aí Ele mandou para nós Rapaziada Essa curva aqui Está vendo? Mandou essa curva aqui Porque a gente não tinha nenhuma curva Para funcionar esse motor H60mm piratão Certo? Então está aqui Essa ponteira aqui Eu já tinha a ponteira Ele mandou a curva Agradecer também A Zayma Por ter mandado esse pistão 70mm aqui Ele é um 70.50 Não podemos esquecer disso Então Isso aí Instagram da Zayma Também vai estar aqui Passando aqui Vai lá e agradece Os caras da Zayma Também pelo pistão Mas está bonitinho Essa imagem Top Neym Olha aqui o tamanho Do carburamento Vai lá A garganta Cê está doido Olha para ele ver Vixi maria Bom Você falou para o pessoal Também que a gente vai fazer Um teste agora Com uma cachimbina É mesmo Eu comprei uma cachimbina aqui E a gente não testou ainda Vi bastante gente usando A gente vai usar Não usa bobina A gente vai começar a usar ela agora Só um bico na bateria aqui Ó Tipo esse quadro Como o motor de 150 OHC É isso aí Twister Tá pegando Aí vai ter que fazer um trampo aqui na frente Então depois fazer isso aqui provisório Se ficar bom vai ficar para sempre É isso aí rapaziada Mas só que na verdade isso aqui Ele é virado para frente Isso Para colocar carenagem Mas a gente vai gravar os vídeos agora Do protó Do Do OHC Sem carenagem E como que a gente vai gravar o top speed Vai ser sem carenagem? Não Com carenagem O top speed do OHC vai ser com carenagem Ah Prontinho Tá mas primeiro vamos ligar Ver se esse motor vai funcionar né Eu não liguei Mas não sabem como que vai ficar esse motor aqui rapaziada Então estamos aqui Olha que coisa mais linda Estamos aqui ó OHC Olha isso rapaziada Mano bonito aí Que detalhe ó Mano e mais um detalhe aqui né Que a gente cortando aí ó Tá usando a mesma transmissão de 70 Mesma coisa Salsinha vai puxar Eu vou falar com você O OHC ele tem um mal de ser um pouco mais torcudo que o 150 Você entendeu? Eu tô olhando aqui mano É mais torcudo que o 150 Agora eu não sei de final como que é Porque o 150 de final eu tenho certeza que dá mais velocidade Agora esse projeto que a gente fez aqui eu não sei Geralmente é pra esse daqui ser mais bruto de saída né Bem Arrancada Geralmente é isso aí mesmo Então é isso aí rapaziada Antes vocês perguntavam Hum A lubrificação por fora aqui o pessoal vai perguntar pra Mas 70 dá pra ser por dentro também Por que colocou por fora e tal Explica aí por que colocou por fora Aqui tá por dentro Entendeu? Certo E também tá por fora Por fora por que? O OHC ele tem um mal de comer comando Uhum Igual o 160 160 também pelo amor de Deus Come Aqui como a gente usa um levante meio agressivo Você entendeu? A lubrificação interna pode não ser suficiente pra lubrificar o nariz do comando Certo Então eu fiz uma lubrificação externa aqui Entendeu? Não abri torão Deixei bem fininho pra ter pressão Então vai jogar o óleo direto dentro do comando aqui E outra coisa também Essa tampa aqui Era daquele motor do Mike E já tinha furação pra lubrificação É Que a moto do Mike era um pistão 82mm Uhum 81mm né 81mm E era lubrificação externa Tá? Então a gente já aproveitou também essa carcaça furada ó Isso Certo? E é isso aí então rapaziada Top Top Então Lembrando que o motor não tem partida Não tem pedal Então vamos ter que dar tranco Não vai ter pra onde correr mesmo E aí partiu pra rua? Dá um tranque estranho aí? Gostei Gostei Ah Deixa eu voltar aqui de novo ó Transmissão aqui rapaziada Era pra perguntar que a gente tá usando Aqui não foi testado A gente tá andando de 17 28 Certo? 17 28 A pessoa tá andando Eu andava na minha ML com essa transmissão É mesmo? Andava 17 28 Quando eu colocava pião 16 ou pião 15 Quebrava a terceira Aí eu coloquei o 17 Porque aí parou de quebrar a terceira E aqui ó A gente tem um problema gravíssimo Que é É Como fala? O prisioneiro aqui Sabe? Entendeu? Dessa CGzinha Quebra É só a trava Aqui arranca tudo Entendeu? Então demorou Vamos ligar esse trem pra ver Vamos dar um Tranks lá Vamos lá Primeira partida do motor e é no Tranks É no Tranks Lembrando rapaziada Que a moto vai ser a primeira partida Então o carburador não tá regulado Então a gente vai fazer a primeira partida Mostrar pra vocês a moto Regular o carburador Acertar Depois a gente vai fazer o rolê andando Porque a gente não vai sair puxando aqui Sem saber como que tá né mano Então é isso aí Igual o Nego Bala vai Dar aquele Tranks Aí ó Bate a filé Põe no descansa hein Nenhum Tem combustível aí? Tem, como que? O que combustível você tá usando? Ah, que tá usando metanol né Só metanol? Metanoise Metanoise Então vai Meta o pau então Vamos ver o que que vai dar É isso aí rapaziada Pai ligou de primeiro o bagulho hein bicho Rapaziada ligou de primeiro o trem moço Pai ligou facinho né Gui Ligou facinho hein Rapaziada por aí ligou facinho Pai ligou facinho Pai Olha os portes pra acabar seco Ah? Olha os portes pra acabar seco É Rapaziada ligou fácil por aí Vem sozinho né Gui Gostei hein Ó Tirei o pau no gato Por favor, é isso aí Dá outra partida elétrica aí Tá sem acerto né mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Agora pegou Agora pegou hein Agora pegou fácil Música 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 É rapaziada Vamos em gira hein moço Em gira hein É rapaziada É rapaziada É isso aí rapaziada Top neguinho Gostei demais Gostei demais Ó Apaga pau Mota assim ó Sansa é aquele tuxinho Não tá correndo Não tá boa Sumiu Sumiu Tá uma geladinha Nossa manhã é gelada Rapaziada Então essa aqui foi a primeira parte do HC Agora a gente vai partir pros acertos Certo E próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo dele andando Ninguém acelerando nessa venda aqui Daquele jeito vocês gostam Botando pra arrombar Certo Que não tem freio traseiro E freio de entretenimento Se for empinar já era fim Tem que tirar a mão E esse vai empinar Vai hein Que o HC é mais bravo Agora você empina Qualquer o canhão Misericórdia Rapaziada Lembrando Lembrando Ah lembrando nada Fechou então Lembrando nada não rapaziada Então Vai ter o vídeo do top speed Ah é que eu esqueci Lembrando que vai ter o vídeo do top speed É isso aí também Certo Então isso aí A gente vai ficando por aqui Comenta o que vocês acharam Do giro do motor Do HC Nossa vocês vão falar Que o 70 gira mais O 70 gira mais O 70 ele tem O RL é mais alto A BL é bem mais curta Então gira mais É tudo mais leve O volante é mais leve A embreagem é bruta O volante é bruto O virabrequinha é mais leve Tudo é mais leve O conjunto é mais leve É tudo 150 Certo Então é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou galera Tchau obrigado Tchau obrigado Fui Tchau 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 Tchau